É, fugiu assim. Primeiramente, a Amanda tinha dito que se precisasse resolver alguma coisa fora da casa, eu já vou me defender aqui, que eu já vi que ela colocou punição no grupo que saiu no Twitter. Então, quando ela anunciar essa punição, eu quero que vocês me defenderam, porque ela disse numa reunião que podia sair da casa pra poder resolver coisa que precisasse no dia da festa de tarde. Aí, euzinha levantei a minha mão e falei, não faz isso no dia da festa, porque atrapalha quem quer gravar as outras pessoas umas com as outras. E dia de festa sempre é muito demorado todo mundo se arrumar, porque a gente fica gravando. Aí, ela foi lá e falou assim, tá, então no day off, que no caso seria hoje. Hoje eu precisei sair, oxe, pelo amor de Deus, e eu vou mostrar aqui pra vocês que eu não saí à toa pro negócio. Ah, vou dar um rolezinho e comer um bate de lata. Por mais que eu já estivesse lá e comia um bate de lata, eu saí pra comprar a minha roupa do dia laranja, que eu não tinha. Ah, na verdade eu tinha, só que tava feia. Tipo, sei lá, não queria usar ela. E aí, eu falei, comprei essa blusinha aqui na Zara. Ó. Fofa, né? Dá pra usar ou com manguinha assim, porque é um coletinho, ou com sutiã, um biquíni bonito por baixo. E aí, ela estava na promo de R$259,00 e foi por R$139,00. Tá estipando a Vanessa com alguém daquela casa? Gente, eu tô vendo a Vanessa bem com relação de amizade com as pessoas. Por mais que tenham me feito ver um selinho na festa, última festa que teve, eu acho que é na relação de amizade. Até porque ela vive falando do tal rolinho. Tem que botar a Bia. Ela vai, ela vai, eu quero... Ai, que sim, né? Oi, Pedro, meu amor. Gente, a gente estava em FaceTime, aí eu desliguei falando com ela, eu vou entrar em live aí, você entra pra compras. E aí, eu comecei a mostrar, esqueci, tipo... Tá muito brava. Tá muito brava, amor? Amor. Não fica, reaja, reaja. Como eu tô brava, ó. Ah, te amo, né? Ah, que é meu amor. Eu sou eu, eu sou eu. Ah, tá. Ó, segunda compra necessária para casa. Espera, espera agora. Você quer que abre live pra ficar doce ladinho? Eu queria ir, por favor, se não for, eu vou pedir muito. Ah, peraí. Não mostra nada. Não vou mostrar nada. Vou conversar aqui com a galera. Gente, faz pergunta enquanto ela não abre live. Tem gente, tipo, a Nela com a Giovana. Sim, tem gente, tipo, a Nela com a Giovana. Tem gente, tipo, a Nela com a Yasmin. Tem gente, tipo, a Nela com o Bin Laden. Sim, tipo, eu achei muito fofo e eu fiquei com muita dor do corte secão que ela deu nele. Deixa eu ver. Ainda não abriu. Minha diva. Minha diva. Tá. Outra compra muito necessária para casa. Eu esqueci de trazer roupa de banho. E aí eu fui lá comprar uma... Minha diva. Tá. Outra compra muito necessária para casa. Eu esqueci de trazer roupa de banho. E aí eu fui lá comprar uma toalha porque eu estava me secando com uma blusa e isso é desumano. Isso quando eu não roubava a toalha da Carolina. Aí eu comprei uma toalha. Te juro, ela é maior do que eu. E olha que eu sou grandona. Tá. Aí como eu já estava lá, não teve mais coisa necessária. Agora vamos para a farmácia. Eu estava sem... Coisa do sovaco, né, amor? Que eu estava usando o seu lá na viagem. Desodorante. Desodorante. Eu estava usando da Carol. Aí fui e comprei meu desodorante. Eu adoro esse desodorante. Aí comprei isso daqui para fazer vídeo de sardas. Sabe? Já viu? Quero ver se eu consigo fazer porque parece que fica bem natural. Aí comprei máscara para gravar um vídeo de skin care. Olha só como foi tudo necessário para casa. Vocês vão me defender. Coisa de tirar cravo também para esse vídeo de skin care. E também para esse vídeo de skin care, pepino para colocar no olho. Olha só. Não é pepino, amor. Eu já estava lá e eu comprei um chicletinho. Que eu adoro. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Isso não é pepino que você comprou. É formato. Não, princesa. Isso é uma máscara de carvão. Não li. Só vi a foto. Ah, amor. É máscara, né? Amiga de esposa. Máscara já tinha. E você pegou um super pote. O que é isso? Sou verte, amor. Eu estou verte. Hum, que bom, né? Nunca mais falar que bom, né? Com esse olhinho. Vai derreter tudo. Porra. Porque é muito solverte. Ah, avisa. Avisa mais Lelys. Ah, avisa mais Lelys. Ah, avisa mais Lelys. 20, 20. Sim, amor. Te amo. Te amo, né? Hum. Hum. Tá. Conte o resto. Ainda na farmácia, comprei esse negócio de tapar mamilo aqui. Porque minhas roupas, tudo mostra mamilo. E aí, aqui na casa, tem algumas roupas que não dá para eu mostrar mamilo, né? Que? Todas, né? É, né? Enfim, comprei. Tapar mamilo, tu tomou? Sim, amor. Tá. Você não está falando nada. Ai, eu estou olhando suas compras. Ai, de certo. O que você achou? Só me criticou. Falou só a fodida, arregaçada. Você não viu? Não saiu para ler o bagulho? Não, eu só te alertei, amor. Olha como você interpreta as coisas. Ai, eu tinha um alto bronzeador, ou para quem não sabe, alto bronzeador, você não precisa pegar sol. Você passa ele na pele, ele dá uma cintura ali. E é muito bom. Eu tinha um da Australian Gold, só que sumiu numa viagem que eu fiz de Réveillon ano passado para a casa da Vanessa. Ai, eu comprei esse daqui da Skelt, que ai, quando você aperta, sai... Muito bom, amor! Sai espuma. E ai, eu tive que comprar a luva de novo também, que a luva sumiu junto com esse lente. Gente... Tá. Pera aí. Isso foi da farmácia. Gastei risco. Ai, quando eu tava implorando para ir embora, a Carolina falou, ai, preciso que eu passe na Apple. Ai, eu falei, não vamos passar na Apple, porque se você passar na Apple, eu vou comprar coisa. E eu tinha certeza que eu ia comprar, porque você viu que eu regacei o cabo do meu carregador quando a gente tava em ligação e eu tava quase acabando a bateria e eu tava correndo para ligar meu carregador. Fui lá embaixo buscar, vim aqui, gente, tava assim, ó, um por cento, um por cento, em ligação, correndo para conectar. E ai, meu carregador, a caixinha tá quase indo pro saco. Ai, eu comprei uma Turbo, que eu também acho necessário. Eu acho uma palhaçada eu não estar com caixinha Turbo até hoje, né? O celular demora dois dias para carregar. Tá. Aí, vem a facada, mas também tudo necessário. Gostou, amor, da compra da iPlace? Ela é a maquiadora, amores. Agora, meus amores. Agora, vem a minha falência. E ainda queria comprar um negocinho do rosto. Eu vou roubar tudo, mano. Gente, olha, essa vaca da Maisledes, grava ela. Essa vaca da Maisledes veio com o caralho de um trem de aplicar a Skincare da Dior, maravilhoso, que tinha várias bolinhas assim, quando você passava, ele ativava a circulação do rosto de um jeito maravilhoso. Você ficava rica só de passar aquele bagulho no rosto. Juro, eu queria muito. E ai, eu falei assim, óbvio que eu vou comprar. Ai, ela falou, 900 reais. Ai, eu não acreditei. Eu falei, haha, nada a ver. Ai, eu falei, ai, era 900 reais. Ai, obviamente, eu fiquei triste e não comprei. Mas, eu comprei outras coisas, ó. Shampoo e condicionador, não tinha pra trazer pra casa. Comprei, esse daqui da Abela, Ó. Tu tomou? Gostei, amor. Tá. Aí, comprei esse protetor térmico da Keune, que eu acho muito bom. Que dá volume, né? Aí, tipo, pra usar os meus cabelos naturais, que eles estão ficando lindos atrás. Olha como ele tá natural. Um minuto. O Tony vai te mostrar um negócio, óbvio. Tá, peraí. Segura a bilu no colo. Ah, tô curiosa agora. Tô curiosa. Eu quero saber. Tá sorrindo muito. Notícia boa. É o neném? Você tá com isso de neném na cabeça, né? Mas, Lélia, você tá pretendendo engravidar? Não. Olha como eu tô bela. Branquinha, com a lobisita, ó. Ah, que fofo. Branquinha, que linda. Oh, linda. Devagar. Eu tô segurando ela pelas pernas, né? Calma. Nossa, a bilu tá desesperada. Senta, bilu. Nossa, sim, verdade. Fecha a porta pra bilu não correr. Bilu vai fazer aquela psíquia de arrasta. Vai arrastar aquela psíquia pra cima. A Vanessa acabou de brigar com o Nizam. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que foi, amor? A Vanessa acabou de brigar com o Nizam. Graças a Deus. Exatamente. Cadê? Cadê, gospel do dia? Trabalha! O que é amor, pede? Mostra, amor. Vai no Twitter. É, vai no Twitter. Vou precisar. Vai, com certeza, vai ter. Cadê, meu iPad? Nossa, é que é mentira. É mentira, amiga. Ai, que ódio. É mentira? É mentira? É mentira? Ai, tô esperando ansiosamente por isso, gente. Nossa! Da hora que acabar a comida daquela xepa. Vocês não têm noção. Ela tá brigando agora. Falaram aqui. Do Globo Play? Não. Coloca, irmão! Quê? Coloca Globo Play, irmão! Eu não... Eu não tenho como. Peraí. Tá, mas vai mostrando as coisas, irmão. Qual quarto? Não. Não. No quarto o Gnomo. Pera. Vou ligar aqui pra gente ver a fofoca. Mas vai mostrando as compras. Tá. Tá, vou nervosa. Nada. Calma, vai mostrando. Tá. Tô indo embora, beijo. Oxe! Tô indo embora, beijo. Avisa! Vai ficar bem quietinha aí. Vai tá ficando pela rede. Vai. Aí eu comprei a Gigi. Manda beijo, Gigi. Pra quem? Na live. Gente, eu achei que... Eu achei que você tava falando com a vida. Não, eu... É a vida... Na live. Bom dia. Beijo, gente. Que vergonha. Ah, amiga, você é tão querida. Olha a fofita. Beijo. Ó, também comprei... Júlio. O quê? Que besta que eu sou, né? O que vocês estariam falando com a Bia? Assim, com ela no ring light. É, com o ring light na cara. Júlio. De hoje. Uma estrutura própria da melhor. Tem várias pessoas falando que é mentira. Tem várias pessoas falando até o lugar que é. Tem várias pessoas falando que ela tá conversando. Compre... Tô entrando aqui, amor. Tá. Comprei um óleo de cabelo. E o meu tinha acabado. Tinha já comprado. Aí comprei de novo, grandão. Aí comprei esse esfoliante aqui em pó. Que a Jess indicou pra Malu, que indicou pra mim. Que indicou pra Carol, que indicou pra mim. Esfoliante facial em pozinho. Vou testar e conto pra vocês. Comprei isso daqui porque tava na promoção. E se tem uma coisa minimamente aceitável na promoção, eu compro. Mas isso daqui é lindo. Ó. É uma sombra, assim, ó. Tipo aquele iluminador da Diana, sabe? Aí, ó. Como é lindo. Dá até dó de usar. Olha que lindo. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Dá pra ver. Ele só tem um brilho muito maravilhoso. E eu precisava disso pra fantasia de ontem. E não tinha. Ela não tá brigando não, amor. Você tá conversando. Olha pra mim. Todo mundo quer dar uma no quarto. Mas amiga? Não, não é com ele, não. É com a Fernanda, a Pitel, o Rodriguinho, o Brilhaden e o... Rapidão. Eu fiz assim. Rapidão. Esqueci quem é a outra pessoa. Ela entrou e sentou. Ah, o Luíde. Ela me chegou a sentar. Ela me viu, quando ela foi... Terminou de mostrar? Não, a gente tentou não. Não, é. É isso. É por causa do cinema. Mas parece que é sobre. É, sobre ele. Essa entrada foi esclarecedora. Eu falei. Eu odeio essa pitua. A Pitua não era que tava no quarto dos meninos, quando eles estavam falando... Com essa intenção. Merda. Eu não sei o nome de ninguém, tá? Tô igual o pessoal da casa. Errando tudo. Sim, nem ele sabe desse negócio do bagulho de fraca, novinha, chorando muito. De onde saiu fraca, novinha, chorando muito? Nossa. Eu entendo a posição de, caralho, são quatro homens falando e ela ficar meio com a ajuda ali de falar alguma coisa. Mas, principalmente, tipo, no contexto de um reality show, ela não se posicionar foi foda. Mas, foda-se. Eles estão errados. Eu só fiquei meio... Caralho, se fosse eu ali, eu ia dar... Surtar. Aí, olha o que eu comprei, amor. Amor. Olha o que eu comprei. Gente, completamente influenciada por uma blogueira, Big Lobo, sabe? Ela tá fazendo uns vídeos de maquiagem, tipo, hoje ela postou um lip cherry, que fala? Um lip combo, assim, maravilhoso. Postou um vídeo, tipo, com uma estética impecável. E ela é muito gata e gostosa. Porém, ela namora, então vocês não precisam nem ficar de olho, não. Ih! Aí, olha que lindo esse que eu comprei. Olha isso aqui. Não, na moral. Qual é a cor, amor? Deixa eu ver. Tem nele? Esse aqui, ó. Sem falar, não. Exhilarate. É isso aí mesmo, amor. Não é a mesma que a minha, amor. Vou bem experimentar. Ó, eu achei que ela ia ficar... É um pouco mais clara do que a sua, sabe? Um pouco mais champanhe. Mas não é a champanhe. Porque ela não é rosada, ela ainda é dourada. Mas, eu achei que ia dar melhor com o meu tom de pele. Gente, eu comprei aquela que eu tenho, porque era a única que tinha. Mas deu super certo com a minha pele. Aham, e ela é maravilhosa. Tinha quase todas lá, só não tinha o tom que eu menos gosto. Aí eu falei, oxe. Que exótico. Aí comprei o rola. Ah, eu bem quero. Porque ele é um pouco mais escuro do que o rola normal. Né, amor? É, amor. É, amor. Ah, ele? E aí, eu não pedi porque ela não estava aqui. Ela tinha dito antes que podia sair, gente. Eu comprei tudo que eu precisava pra casa. Pelo amor de Deus, dá um tempo. Não vai me punir por causa disso, não. Eu vou falar, não. Não vai. E vocês vão me defender, sim. Porque vocês bem viram e eu tô fazendo um live de domingo, day off. E se vocês não me defenderem, eu não faço mais. Pronto. Que eu sou justa. Justa. Que eu sou justa. Inventou. Ou... Nossa, esse sorvete mesmo no dia... Sem você. Você já tinha tomado sorvete de mim? É, esquece que tá com um... Você não queria dar um bite de gelado. Você queria o... Da que bom. Me levaram pra tomar um sorvete caro. E eu só queria o sorvete baratinho. O baratinho tá fazendo a minha alegria. Juro, gente. Eu sou uma mulher hoje. Ontem começou a chover e tava todo mundo lá fora. E aí... Foi muito engraçado que todo mundo teve a mesma reação. E aí a minha irmã falou assim. Nossa, é muito engraçado, né? Porque a gente ganha dinheiro, mas... O espírito do pobre, ele prevalece pra sempre. A Beatriz não sabe do que a gente tá falando. Eu tô ouvindo a fofoca aqui. Mas o Willian tá aqui. E você não tá falando nada. Por quê, Beatriz? Porque eu não tô entendendo. A Vanessa tá falando assim. Eu e ele, a gente faz assim, ó. Bum. E eu não tô entendendo. O que isso quer dizer? Tipo, eu não sei se ela tá brigando com ele, se ela não tá. É a única coisa... Ela já falou isso três vezes. Eu vi ele pra esse bum. Ai, que saudade. Meu Deus, ela é muito perfeita. Gente, cala a boca, ó. Ah, que não sei o quê, que não sei o quê lá. Vão todo mundo se fuder, entendeu? Ela é muito gostosa, muito linda. Ela fala gostoso que ninguém tem, só ela. E é isso. A pior... A melhor qualidade da Vanessa é ser inocente e a pior também. Mas, eu entendo. Tem gente que prefere as outras pessoas. Agora, falar que, tipo... Ah, pelo amor de Deus. Tipo, ela contém. Agora, ela tá ouvindo o Rodriguinho, é de fuder, véi. Mas, sabe o que é que eu acho? Que você pode ver que os meninos vão conversar com ela, é... Meio que comendo pelas beiradas. As mulheres já são mais diretas. Tipo, ah, eu vou... Vamos conversar sobre isso? E aí, ela tá pedindo tempo pra conversar, pra respirar. Porque tá chegando... Eu não vi muita coisa não, tá, gente? Eu vi só um corte que ela tava pedindo um tempo Pra ela poder assimilar tudo que tava acontecendo na cabeça dela Que ela tinha acabado de conversar com o fudido lá E aí, é... Ela pediu um tempo pra raciocinar e que depois ia conversar, não foi isso? Bia, invade a casa. Tão falando. Tem gente ouvindo o Alckos conversa pela porta, fofocando. Tem? A Alane e a Beatriz. Tão com o ouvido na porta. Que delícia que é eles. Vamos ver o que ela tá falando pra Vanessa? O que eles tão falando pra Vanessa? É, e a Vanessa tá puxa com a Alane. Tô escutando, viu? Mas é por causa do que ela tá sabendo dos outros, gente. Ela não tem olho no cu, não. Não, porque você tá batendo muito na sua pauta. Ela já vai. Ela já vai por quase todo mundo. Não, eu sei. E você já resolveu com ele. Não, eu não vou ficar presa nisso. Então, mas a gente já tá mais falando isso de novo. Não, não, não. Todo mundo já resolveu. Eu sei. Agora tem que pensar. Você não vai. Você não vai. Mas eu tô com uma galera. Eu não vou ficar presa nisso. Alane? 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 Sei lá. É muito... É muito... Eles falam de um jeito muito... Sei lá. Eu acho meio opressivo, meio manipulador. Alane? 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 A gente quer ouvir também, Bia. Não tem nada de mais, gente. Eu não tô nem entendendo o que eles estão conversando. Pra ser bem sincera. Eu tô assim, toda hora... A rede azul é da Carol. Gente, a Carol, a rede dela é lá no Caduigão. Você tá torcendo pra quem hoje? Pra Vanessa, né? Gente, esqueça, ela vai tá canceladíssima, vou tá canceladíssima com ela. Se ela vencer, vou bater palma, entendeu? Não venha com essa. A dinâmica dessa BBB tá um pouco chata. Gente, eu queria muito que passasse mais tempo de convivência, tá ligado? Tipo, ela viajou. Sim, gente, ela viajou, mas ela vai voltar. Ela sempre volta. Dá uma segurada. De verdade. Amiga, é um... Como que eu falo, tipo, a voz? Tipo, sabe a voz do robô? Amiga, geralmente quando você aperta pra aqui, já aparece, entendeu? Mas isso eu não tenho aqui, ó. Ih, saiu. Amém! Ai, queria arredar esse troço, mas vou atrás. Ai, sorvete! Cadê o sorvete? O sorvete? O sorvete? Tchau, amiga. Obrigada, amiga. Ai, amiga, tá muito mal agora. Hum! Vou deixar a luz assim, fãs. A minha lática caiu toda. Ai, tem cabelo. Hum! Beatriz, eu vou socar a sua cabeça. Também a sua fuça. Oh, desculpa, desculpa. O que você tá fazendo? Tava vendo o Twitter. Desculpa. Agora tô aqui. Ela tá jateada. Lavada. Ela tá muito lavada. Desculpa, amor. Te amo, né, princesa? Quem é princesa minha? Eu. É você. Hum! Ai, que santo. Eu não aguento mais de ser um guillete fodida. Caramba. Pô, ela tá mesmo. Ela não tá fodida. Ela tá toda inteira. Só que ela vai ficar fodida de tanto cair. Poxa, senão ela parece cair. Se eu soubesse onde tá o parafuso, que eu sumi e fui aí... O que que você acha do Peixe e da Jeová... e do Jeová... e da Jeová... Gente... Mona, o que que houve? Mona, o que que fica direita? Tá. Me conta como é que tá pra vocês. Quando vai ver a Bia? Quando a Amanda deixar... Essa... 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 Ditadora. Ai, que bom. Gente, Amanda, olha aqui. Eu tô vendo vocês pedindo pra ela deixar. Tô amando, né? E ela tá bem ignorando. Ela não tá ignorando que ela já bem veio falar. Por que que o povo tá pedindo pra eu deixar a Bia vinha? Eu falei, eles estão fazendo uma revolução. Eles são revolucionários. Ah... Gente, tendo em vista que eu comprei tudo isso, mandei presentes. Eu achei que você tinha comprado só maquiagem. Não... Comprei... Toalha também. Não. Nasci porra. Não, comprei produtos de cabelo. Ah, ganhei brinde! Pra essa... Essa bolsinha aqui da Lancome. Linda, né? É, eu vou nessa tazinha. Bora aí. Ó, eu amo nessa tazinha. Tenho um milhão e queria mais um. Ó, ó. Durei, mô. Ó, ó. Tá focando? Tá focando. Ó, ó. Ó, ó. E ganhei um... Não, mas todos os dias. Ela disse que não todos os dias. Mentira. Ela disse que sim. Aí eu falo, então vem. Aí ela fala que tá brincando. Eu não aguento mais. Eu não tô brincando. Ela tá brincando. Era a mesma coisa quando a gente ainda não namorava, de fato. Sim. Eu não aguento mais me humilhar por mulher gostosa. Aí, ó. Ela falava, ela falava assim, quer namorar comigo? Aí eu, sim. Ela, tá. A gente tá namorando. Então eu, não. Tá vendo, gente? E quem sai com fama de pau no cu? Eu. Que fama é essa? Mô, você acha muito que você tem essa fama de bandidona? De pau no cu. Não, não é de... Por uma parte positiva, não. É de pau no cu. Porque tem um povo que fala que... Ai, que eu... Que eu... Ah, não vou ficar falando essas coisas. Ah, tá. Sei, sei, sei. Aí eu já tava bem lendo as nossas primeiras conversas, gente. Juro. Era muito engraçado. Porque a gente, desde o começo, já falava que nem namoradas, né? Aham. Exceto por aquele dia que você me chamou de Priscila, né? Mãe! Era, tipo, uma indigna... Só quando eu falei que eu ia contratar uma CIC, gente. Era uma indignação. Mas era muito engraçado, tipo... Eu tava lendo... Eu tava vendo os vídeos também antes. E, tipo assim, né? A gente tinha ficado há cinco dias. E a gente já tava, tipo... Muito grudada. Muito, muito, muito. Ela já tava falando de ter filho em três dias. Aham. E eu, sim. A ela. Eu não vou engravidar. Eu vou. Aí, aí. Já tá decidido, entendeu? Como é que as coisas são assim, ó. Já tava decidido. A gente vai engravidar. Deixa eu ver se eu quero. Eu fiz todo o... Entendeu? Que aí no início já se falasse... Ah, não. Não quero engravidar. Quero que você engravide. Aí eu ia falar... Um beijo benção. Ué, Mu. Ou então a gente não ia ter neném. Só adotado. Quem vai? Tá. É... Não gostei. Como que vocês vão morar juntos se a Bia faz facul no Rio? Tem facul em São Paulo também. A mesma. É. É depois de eu me formar. É depois de eu me formar. É depois de eu me formar. Nossa. Que? A música também é lenta. Porque senti voando por baixo no Rio, eu tô com a minha imagem. Eu tô com a minha cavela de Nave. Eu tô com a minha cavela. Vamo lám. Eu tô com a minha cavela de Nave. Vamo lám. Vamo lám. Vamo lám. Ahn. Pri, volta com as mesmas dos cabelolores. Gente, só se for com o meu cabelo desabalado... Não! Mel, vem cá, dá um oi agora. Entrou na cabeça, no meu quarto vai entrar na live. Fala pra esse pessoal, dá um like, dá uns vídeos. Dá um like, e pipipipopopó, e curte a live, manda presente. E é isso. Como foi a festa ontem, Mel? Foi chique, mas eu achei que a primeira festa bombou mais. Não de conteúdo, de... Entregas. Entregas pessoais. Você entregou alguma entrega pessoal? Na primeira festa? Na primeira festa a gente já tá ciente, né? Na segunda festa, não muito. Só na primeira, até por enquanto. Como assim, não muito? Não muito? Entreguei de dança, entreguei assim, sabe? Pessoais, eu perguntei. Não, não, não entendi muito nada. Gente, pois teve gente que entregou pessoais, tá? Teve mesmo. E eu filmei. Tá lá no canal de transmissão, vai entrar lá. Não é seu? No meu e no da Tiago também. E eu pensei que tem que entrar pra ficar... Chocade. Mas eu fiquei sabendo que teve até uma rivalidade masculina, gente. Amei. Mas até a rivalidade masculina é... Rafael. Juro. Mais beneficiada do que a feminina. Mô, olha o meu joelhinho, ó. Ai, mas ficou joelhinho, mô. Aqui, ó. Olha o meu joelhinho, mô. Ah, mas ficou joelhinho, mô. É. Como, mô? Não sei. Ai. Nem posso dar beijinho pra Sará, né? Eu também tava aqui, porque da dia é hora mesmo. Nem como ficou, ó. É, nem posso dar beijinho pra Sará. É. Saco. Meu Deus. O aniversário do Joãozinho é dia 17 também? Sim. A gente vai fazer festa, né? Meu amor, vai vim, né? Se a Amanda deixar... Não. Meu aniversário não tem discussão. Vai, se a Amanda me barra... Você arranca o portão. Dá seu jeito. Senda quadrada. Se vira. Bom, faz igual o vídeo, mô. Dá pra você pensar no portão assim. Eu tô falando no sério. Eu posso caltear um segurando se você não calteia o outro. Tá. E o terceiro a gente dá olé. Calma. Ontem quem se apaixonou primeiro? Olheira, meu Deus. É óbvio que eu tô com olheira. Eu tô dormindo... Tarde, acordando cedo. Tô numa rede. Ela tá perfeita. Ela tá perfeita. Não é pra falar de olheira nenhuma. Calem a boca todos vocês. Que a minha mulher é perfeita de qualquer jeito. Porque ela é a mais linda que já nasceu no Brasil e no mundo e na galáxia, na Via Láctea. Então, calem a boca pra falar da minha mulher. Sim, eu sou o Eliezer das sapatonas. Calem a boca. Eliezer. Pronto. Gostaram que minha mulher me defendeu? Ah, você não deve ter nem mulher pra defender você, feia. É. Aqui, ó. Abre de... Aqui, ó, pra você. Ó, ó. Ai. Obrigada, Niki, pelo dog. Ó, é o Zeca, amor. Me mandaram a Zeca. Ah, que fofa, né? Janta tá pronta. O que tem de janta? O que tem de janta? Onde você foi lá? Lasanha. Não tem lasanha de janta, amor. Vamos lá, galera. Janta. Se não tiver lasanha, mas Lelys, eu juro por Deus que eu vou pegar o que tiver e vou enfiar dentro da sua goela. Tá mais Lelys inventando pra engajar. É, Lelys inventou muita pique, mamãe. O dia inteiro ela inventou pique. Oi, gente. Meu jantinho, vovô. E minha blusinha nova também, ó. Amiga, você tá daqui só pra fechar, mas sempre. Abre de tanto comigo. Ah, eu esqueci meu papo lá no quarto. Viu, vô? É bagunça, gente. Eu esqueço muito das coisas. Ai. Nossa, meu brother. Ela não estava inventando. Ela não estava inventando. E eu sou muito feliz. Porque tem as manhã do Sérgio, que é o melhor de todos. Juro, Sérgio, gente. Me mandaram dois dogs. Obrigada, gente. Não ouvia que eu tô pedindo comida. É, me mandaram dois ecas. É, obrigado, gente. Gente, tô em live, tá? Tô em live, tá, galera? Em nome de Jesus, responde. Tem live. Só pra eu ter certeza de vocês escutarem. Ué, live! Live. Nossa, eu já falei isso. Você tem live? Tô em live. Ah, live. Olha só. Tava falando merda, né, Yas? Olha isso daqui, meu brother. Coloca a voz pra mim aí, senão. Não. Por favor, cara. Amor, eu tô tentada. Tô tentada, mãe? Ainda bem que eu não tô aí. Gente, a Priscila, quando ela fica tentada... Tá, entendeu? Ela tá com cara de julgamento. Ela começa a morder os outros. Tá bom dia, Vivi na acne. Boa noite, né? Boa noite. Não, tá ótimo. Cê é isso? Boa noite. Deus te abençoe, viu? Sim, minha mãe. Ó. Ó como eu pego o garfo e a faca, ó. Ó. Gente, agora eu vou desligar pra comer, né? Porque senão vai ficar um nojo eu falando. Ué, você tá interagindo um total de 10%. Mô, eu tava aqui falando. Eu tô pedindo comer comida. Mas você tem que falar agora, porque eu vou comer. E aí eu vou ficar nojenta eu comendo. Falando. Vou falar. Por mais que eu sempre faça isso. Vou falar. Gente, vocês viram que a Beatriz bateu sem cá no Insta? É. Verdade. Tá com 102. Tá, gente, eu tô aqui. Então dá like, ó. Até agora não dá com milhão, hein? Dá like. Dá muitos likes. É. Calma aí, já vou interagir muito. É que eu tô pedindo minha comida. Já vou interagir muito. Quem se apaixonou primeiro? Abre em cima. E ela nem tem como negar, porque é verdade. Foi, Mô. Foi, né, Mô? Foi. Foi. Foi caidinha por Deus. Rapidinho. Ela caiu no conto da... Caiu no conto da bandida. Punição, hein? Ele me pediu e eu falei que não. Ele também. Punição. A não ser a... O quê? A saída. Quem? Hum. Falaram em qual grupo que eu e a Carol e a mãe tomamos punição? No canal de transmissão. Acho que disseram porque a gente saiu sem autorização, mas eu pedi a Amanda ontem. E também eu saí pra comprar coisa da casa que eu tava precisando. Pode tirar essa punição. Não aceito, não. Não vou tomar, não. Eu não vou tá aceitando, não. Ai, merda, merda, merda. Esqueci de pedir uma coisa. Porra, velho. Quem falou que eu te amo primeiro? A Bia. Não, fui eu mesmo. Fui eu mesmo, né, amor? É, meu amor. É, meu amor. É, meu amor. É, meu amor. Olá, boa noite. Esqueci. Mordei a boca. Ai, minha boquinha. Vai pedir em casamento agora. Bom, pela regra sou eu, né, gente? É, já que ela tem piso na boca. Não, não. Você pediu em namoro. É, amor. Mês que vem tá bom pra você? É. Eu não sabia que eu conseguia descargar tudo do intercâmbio. Não. Não é que eu não consegui. É que eu preferi fazer outro melhor do que esse. Qual foi a primeira coisa que vocês se deram? É o mesmo. Parabéns. Nossa. Nossa, a Priscila. Ai, eu bem vou explanar a Priscila aqui. Tá? Ela falou assim, ó. Mô. Calma, amor. Eu vou falar bem calminha, até levantei. Eu tô com medo do que você vai falar. Quando a gente tava conversando um dia, ela falou assim, ó. Mô. Nossa, é porque eu tava numa... Eu tava numa fase mais contida. Eu tava numa fase mais contida, que eu não tava querendo, né? Muito ali... É... Entregar muito ali de cara e nananã. Pobre o segundo dia. No primeiro dia ela já tentou e no segundo dia ela... Né, amor? Nossa, você falou disso mesmo? Não! Não! Do que que você tá falando? O que que você tá falando? Você tá falando que eu não tive no primeiro dia, no segundo eu tive? Uai, o quê? Que você falou que no primeiro dia você tava quase apaixonada e no segundo dia você já tava. Ah, tá. Você tá se entregando. É porque a gente tinha acabado de ler o outro comentário, uai. Você que tá se entregando aí, ô Bona. E também coincidiu... Você tirou um assunto do botinho quando a gente tava falando de outro. A gente tava falando de paixão e namoro e toda a nossa história. O problema é seu se você se entregou. Que a mãe... Dá um burro aqui, ó. O quê? Dá um burro aqui. Rapidão. E você? Por quê? Por favor. Porque você se entregou. Por quê? E você se entregou? Ai, amor. Eu amo. Que é só a gente se entende, né, professora. Aham. Só nós, não? Pega o bíblio. Cagaco. Aham. E eu nem tô treinando, preciso voltar treinar. Só que não vai ser agora Vai ser lá Depois do carnaval Mentira, vai ser antes Como a Priscila te conquistou? Ah, vai ser antes Ah, lá vem ela O que você falou, amor? Ah, não faz música Vai ser poder, amor Ah, não foi? Quando? Não sei de quando Foi como? Ah Como? Juro, amor Como? Como? Conta como Agora Vai, vida Nossa, juro Contei, ué Foi o axé É, amor? Aqui o axé é babado Entendeu? Dei o axé que no terceiro dia Ela já tava assim Meu Deus Boída Torta Handles Os quatro pneus arriados, né, amor? Amor A Cleo Já morreu ali no terceiro dia Não, não, não Morreu não Ela aparece E ela aparece sempre nos ótimos momentos Quando ela tem que vir Ela vê, ela entrega Mas agora ela Ela respeita, né Os momentos Um milhão Um milhão Um milhão Dorme 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 por uns três dias Acho que vai precisar descansar Não, eu vou terminar a ficar do caralho Gente, juro Foi muito louco mesmo Tipo, não teve nenhum momento que a gente ficou sem se falar Se falando menos Foi só isso aí A gente só namorou A gente só ficou e começou a namorar desde o primeiro dia Sim O pedido foi uma cortesia Social Por que você não deixa a unha crescer? Vocês querem mesmo que eu responda? Eu acho melhor Eu quero Por que você não deixa a unha crescer? Ninguém tem barareca de ferro aqui O Joãozinho tava lá A gente já falou e deixou A pergunta é que não vai ficar mexendo Mãe, eu me seguro pra falar as coisas E você vai falar Pergunta idiota Mas merece resposta estúpida dela Saiu comida da minha boca De novo Continuando Continuando Qual o nome no contato? Mô Mô Um coração e uma sanfona O meu amor E uma bruxinha Uma bruxinha Porque ela é bruxinha Animal Se a Biaia entrar no Big Brother O meu amor de Deus vai ser bruxinha, gente Nunca vai entrar no Big Brother E minha sanfona Porque Eu aperto ela igual a sanfona Aí ela faz Animal Não é, amor? Só, 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 só Só, 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 só Só, só, só Já brigaram? Não Não É, mas é muito suave Não, mas a gente é muito suave A gente não vê problema em nada Então Sim Já sentiram o seu nome? Eu acho que sentir é normal, mas brigar por causa disso não É porque eu acho que cada Não, não vou falar isso não Deixa eu olhar Mas sim Como vocês se conheceram? Pela internet Eu segui a Priscila há muito tempo Aí um belo dia ela falou que viu um vídeo meu E ela acha que ela comentou E aí ela me seguiu de volta Nossa, o áudio abaixou muito Eu te segui nesse dia Então Ela acha que ela comentou E aí Foi isso Aí a gente se viu Meu plano Segui de volta A gente se viu em dois festivais E depois só no dia que a gente ficou mesmo Para de mandar isso agora Como sua mãe reagiu Fala aí, amor Fala aí Que sua mãe me ama Fala que deu esses pingentinhos para a gente Sim, né? A gente não está usando o dela Você não está usando o seu Aqui, olha O que eu estou usando aqui, olha Aqui, olha Olha, é só aqui, olha O que eu estou usando aqui Uma teta aqui, olha E olha E você ainda fala com a Ohana? Sim, gente Eu estava na casa dela Antes, olha Esse ano faz quatro anos que eu sou amiga da Ohana Muito estranho Parece que passou muito rápido Mas ao mesmo tempo Parece muito tempo Muito? Que faz muito mais tempo, né? É Caralho, já faz quatro anos Parece que foi Faz muito tempo Parece que foi ontem também Quem é mais ciumenta? Acho que é bem igual Quase nada de ninguém Tem o que para comer? Hamburgui Ah, vai comer hamburgui, né? Minha, você não segue o Pedro de volta Quem é Pedro? Pedro, Pedro faz? Ele quer ver isso? Não sei, deve seguir Ah, eu não sabia não Eu também Esses dias eu vi que a Ca... Eu tuitei alguma coisa Falando assim Nossa, segue a Carol Biazinha de volta Aí eu me seguia lá no Twitter E ela me seguia Eu também Eu não tinha visto Que Pedro? Será que é Pedro seu irmão? Meu irmão quase não mexe no Instagram Não sei se ele teria seguido Vamos ver quem é o Pedro Meus pelos estão tudo ouro Porque eu estou tomando muito salto Tudo é luzinho Ele não me segue não Intentaram Ah, é meu irmão Que eles estão falando É Pedro e Anderlaine que ele é Cadê o colar com o B? Eu tirei porque eu não ia combinar Ah, não dá um oi Ah, não Bia Bia Tudo bem? Ele dá assim Quando que a gente vai conhecer a Bia? Quando é que a gente vai conhecer a Bia? Ah, é seu irmão me segue, irmão Eu não tinha visto Vai seguir ele de volta, né, amor? Abre de seguir, né? Seu cunhado, né? Meu cunhado, né? Olha, ele estava sem follow sozinho Nossa, mas o pior é que eu tinha entrado Alguém tinha marcado ele alguma coisa Aí eu entrei no perfil dele pra ver Porque eu sou fofoqueira Aí ele não me seguia Foi recentemente, então Aí você não seguiu ele? Eu fiquei sem graça Amor O demônio vai subir a Amanda Amor A Clarinha está na casa hoje? Não, ela e o Luca saíram pra comprar Pra gravar público Fazer ou nunca? Gente, eu vou fazer Eu nunca fiz live Beijo pra vocês Né, amor? Foi ótimo conversar com vocês Tô há uma hora em live Espero que vocês tenham gostado Como forma de agradecimento Por essa troca, né? Eu tô dando Agora vocês vão dar Enfim Vai lá curtir meus últimos dois vídeos E seguir a Bia no Instagram Né, amor? É, né? É, né? Porque ela é muito gata, né? E enchei o saco da Amanda Sempre feliz Obrigada pelo presente E enchei o saco da Amanda Pra ela poder Deixar a Bia vir pra casa Obrigada, Cens Você é você Tá, beijo Tchau, amor Vai lá pro Vai lá pro Vai lá pro Javi, né? Beijo